Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E o amor onde é que tá, uh, uh Procurem cando é que tá, uh, uh Pro mais love, mais peace, mais hugs, mais kisses Eu vejo mais kisses, eu vejo mais kisses E o amor onde é que tá, uh, uh Procurem cando é que tá, uh, uh Pro mais love, mais peace, mais hugs, mais kisses Eu vejo mais kisses, eu vejo mais kisses Eu vejo que a maia 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 Camadas Quantas camadas Pra ser feliz Que que eu preciso Camadas Quantas camadas Pra ser feliz Que que eu preciso Camadas Quantas camadas Pra ser feliz